Música Neste sábado, dia 3 de fevereiro, ocorre uma grande mobilização nacional contra o mosquito Aedes aegypti. Sobre este e outros assuntos, eu converso com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. Ministro, no fim do ano passado, o Brasil se deparou com este aumento do número de casos do vírus Zika no país. Qual foi a estratégia montada pelo governo para orientar a população em relação a esse problema e conscientizar também a população para ajudar o governo a enfrentar essa questão? Olha, é importante que a população brasileira saiba que esse é um vírus que o Brasil não tinha contato com ele. Há estudos que mostram que há possibilidade desse vírus ter entrado no país em 2014, talvez durante a Copa do Mundo. Portanto, é algo novo. É algo novo para o Brasil e algo novo para o mundo, porque é um vírus que está se espalhando rapidamente por todos os países tropicais, principalmente nesse momento na América do Sul. O Brasil é um vírus que tem chamado a atenção de todas as autoridades internacionais pela sua agressividade. O Brasil tomou conhecimento desse vírus o ano passado, no mês de outubro, por conta do aumento dos casos de microcefalia, principalmente no estado do Pernambuco, as autoridades médicas do estado ficaram alarmadas com esse aumento repentino do número de casos de microcefalia em crianças. Fizeram os primeiros estudos e começaram a fazer o vínculo do vírus, de mães que tinham contraído o vírus Zika e eram gestantes e, consequentemente, as crianças nasceram com microcefalia. Então, as autoridades médicas brasileiras que alertaram o mundo de que esse vírus poderia estar provocando a microcefalia, é fato que hoje já é constatado, porque são mais de 4 mil casos de crianças com microcefalia que estão sendo estudadas e são mais de 400 casos já constatados, portanto, que é possível cientificamente se afirmar que as crianças têm microcefalia por conta do vírus Zika. Então, é algo que, desde o primeiro momento, já preocupou o governo brasileiro. O governo brasileiro, sob a orientação da presidenta Dilma, já notificou as autoridades internacionais e a própria presidenta, é bom nós relembrarmos, já no mês de novembro, visita o estado do Pernambuco, já chamando as autoridades locais para o fato de nós termos que enfrentar o mosquito Aedes aegypti, que ele, além de ter sido o principal vetor da dengue, uma doença já conhecida pelos brasileiros, agora também, além da chicugunha, também transmitia o vírus Zika e, consequentemente, gerava microcefalia. Então, o governo brasileiro já se mobilizou e tem tomado medidas no sentido de enfrentamento, tem mobilizado, já colocou a estrutura do governo federal à disposição dos governos estaduais, dos municípios, para que se aumentasse a capacidade de mobilização contra o mosquito. Porque, nesse momento, onde ainda não se tem uma vacina contra o vírus Zika, a única forma de você combater o vírus e, consequentemente, impedir que as crianças tenham microcefalia é você impedindo que o mosquito se reproduza, portanto, é destruindo os criadouros do mosquito, onde o povo brasileiro já sabe, inclusive, como que o mosquito se reproduz. Ele se reproduz em água parada. Pode ser água parada em grande quantidade, dentro de um recipiente grande, como uma caixa d'água, ou uma água parada dentro de uma tampa de uma garrafa, ou uma água parada dentro de um vaso, na proteção de um vaso. Para se ter uma ideia, aproximadamente 80% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, esses criadouros estão dentro das residências. Portanto, 80% dos criadouros, eles estão localizados dentro das residências. Portanto, se a população não se mobilizar, se não tiver uma grande conscientização para que as pessoas entendam a gravidade da situação e combatam o nascedor do mosquito, fica muito difícil nós enfrentarmos esse desastre que é crianças nascendo com microcefalia. A presidenta Dilma tem, pessoalmente, liderado o processo de enfrentamento ao mosquito. Ela convocou para o próximo sábado, dia 13, uma grande mobilização nacional, onde todos os ministros estarão nas ruas, cada ministro em uma capital, e todos os integrantes do governo federal também já estão mobilizados e estarão no dia 13 nas ruas, junto com as autoridades estaduais, junto com as autoridades municipais, para que a gente possa mostrar a todo o povo brasileiro a gravidade da situação e, mais que isso, mostrar que nós temos capacidade de enfrentar essa situação, que nós temos capacidade de destruirmos tudo aquilo que pode ser utilizado para a reprodução do mosquito e, consequentemente, enfrentarmos o vírus Zika e para que possamos impedir que o vírus gere danos à saúde da população brasileira e, principalmente, danos à saúde das nossas crianças, que significa nós enfrentarmos essa dura realidade de crianças que estão nascendo com microcefalia. É possível derrotar o mosquito, é possível derrotar o vírus Zika e é possível impedir que as crianças brasileiras nasçam com microcefalia. A meta é visitar, neste sábado, 3 milhões de moradias, 3 milhões de residências no país. É, essa é a meta para esse momento, para essa mobilização. Mas o que é importante o povo brasileiro entender? A mobilização não termina no sábado. Ela não pode terminar. Tanto é que, na semana seguinte, toda a rede de educação do Brasil estará mobilizada. O governo já prepara outras mobilizações. Agora, o mais importante é que essa mobilização tem que ser cotidiana. Todos os dias, todos os brasileiros têm que fazer vistorias em suas casas, vistorias em seus locais de trabalho, alertando os seus vizinhos. Ou seja, o enfrentamento a essa realidade tem que ser cotidiana. Todos os dias, nós temos a obrigação de destruirmos tudo aquilo que possa significar espaço local de reprodução do mosquito e, consequentemente, se nós destruirmos os espaços de reprodução do mosquito, nós estaremos destruindo o mosquito. Se nós destruirmos o mosquito, não terá viruzica e não terá microcefalia. Como o governo mede a adesão da população em relação ao combate ao Aedes aegypti? Esse sábado vai ser um bom termômetro para isso? Olha, eu acredito que sim. Nós temos já sentido, principalmente nas redes sociais, que é possível você medir pelo grau de interesse da população pelo assunto. Nós temos percebido que a população brasileira está mobilizada. Mas nós queremos mobilizar ainda mais. É preciso que nós impeçamos a reprodução do mosquito. Só tem uma forma de nós impedirmos o vírus zika e a microcefalia. É se o mosquito não existir. E o mosquito só deixará de existir se nós destruirmos todos os criadores. Por isso que o chamamento ao povo brasileiro, nesse momento, é de destruição de todos os locais que possam ser utilizados pelo mosquito para sua reprodução. Esse é o chamamento. Se nós tivermos consciência, se o povo brasileiro tiver consciência do seu papel, nós venceremos o mosquito. E é por isso que a presidenta Dilma tem dito a todo momento, um mosquito não é mais forte que um país inteiro. O Brasil pode derrotar o mosquito Aedes aegypti. A ideia é uma união nacional contra o Aedes aegypti. É uma união nacional contra o Aedes aegypti para que a gente possa proteger as nossas crianças. Agora, em relação ao Aedes aegypti também e ao vírus zika, algumas delegações internacionais, por exemplo, manifestaram preocupação em relação às Olimpíadas que vão ocorrer em agosto no Rio de Janeiro por conta do vírus zika. Como o governo federal vem trabalhando com essa ideia e conversando com essas delegações internacionais e mostrando que essa questão, até lá, vai ser resolvida, vai ser equacionada pelo governo? Olha, a situação é grave. Tanto é que chamou a atenção de todas as autoridades do mundo. A própria presidenta Dilma manteve contato com o presidente Obama criando uma aliança e envolvendo outras autoridades mundiais, uma aliança internacional de enfrentamento ao vírus zika, de criação de uma vacina, para que a gente possa não só enfrentar essa realidade nesse momento, mas que a gente possa erradicar a possibilidade do vírus zika gerar malefícios à saúde humana e, principalmente, à saúde das crianças. Então, a vacina é o meio mais eficaz. Mas, enquanto não existir a vacina, nós temos que combater ao mosquito. Eu penso que a situação é grave, ela é preocupante, mas ela não pode ser alarmante do ponto de vista de achar que as pessoas que vão visitar o Brasil durante as Olimpíadas estarão sujeitas ao vírus zika. Até porque, até agosto, nós temos ainda um longo período pela frente e todas as medidas estão sendo tomadas para que a gente, mês a mês, semana a semana, dia a dia, a gente possa reduzir a probabilidade do mosquito se reproduzir. Portanto, nós poderemos chegar em junho, julho, com uma situação muito favorável. Vai depender muito do povo brasileiro. Então, criar, nesse momento, um ambiente alarmante diante das Olimpíadas seria irresponsabilidade. A situação é grave. O governo brasileiro está tomando todas as medidas. Nós acreditamos muito na nossa capacidade de reação. Nós acreditamos na força do povo brasileiro e que nós chegaremos próximos às Olimpíadas numa situação muito favorável. Portanto, onde quem visitar o Brasil não estará sujeito nem ao Aedes, nem tampouco ao vírus zika. E também existe uma cooperação internacional para enfrentar essa questão, né, ministro? É isso, uma cooperação que passa por esse diálogo entre a presidenta Dilma e o presidente Obama, entre todas as autoridades de saúde dos Estados Unidos, os principais laboratórios do mundo, a Organização Mundial de Saúde, todas as autoridades vinculadas à saúde pública do mundo, as principais autoridades, os principais laboratórios, os principais organismos de pesquisa, junto com as autoridades brasileiras, os nossos institutos, todos estão unidos, primeiro, no desenvolvimento urgente de uma vacina, né, e, claro, nas medidas eficazes de combate ao mosquito, porque se nós combatermos o mosquito, nós estaremos enfrentando o vírus zika e, consequentemente, a microcefalia. Saindo um pouco agora dessa questão de saúde pública e abordando um outro aspecto relacionado ao país, que é a questão da economia, como que o senhor vê a perspectiva da economia brasileira nesse ano de 2016, considerando dificuldades internas aqui do Brasil, mas também um cenário internacional que é um pouco adverso nesse momento? Olha, eu penso que o governo brasileiro, a presidenta Dilma, está fazendo tudo que é possível de ser feito. Nós anunciamos, o governo, sob a liderança da presidenta Dilma, anunciou medidas importantes, medidas que foram tornadas, foram divulgadas, foram a público, na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, onde o ministro Nelson fez anúncios importantes, a ministra Cátia Abreu, o ministro Armando Monteiro, o ministro Valdir Simão. Então, o governo veio a público e mostrou às autoridades que estavam no Conselho, aos conselheiros que compõem o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, bem como ao povo brasileiro, todas as medidas estão sendo tomadas para que a gente enfrente a crise econômica, principalmente os reflexos internacionais que nós estamos vendo nesse momento, que tem feito com que as bolsas do mundo todo enfrentem dificuldades, portanto, é uma instabilidade internacional, mas o Brasil está fazendo a lição de casa, o governo da presidenta Dilma vai continuar avançando na sua política de austeridade fiscal, mas também vai continuar avançando nas medidas de retomada do crescimento econômico, de geração de empregos. Nós vamos continuar trabalhando firmemente para que o Brasil retome o desenvolvimento econômico com justiça social. Mesmo toda a política de austeridade fiscal, ela tem preservado os nossos programas sociais, tem preservado as políticas de inclusão social, portanto, nós reconhecemos as dificuldades internas, reconhecemos a crise econômica internacional, mas a presidenta Dilma tem ordenado a área econômica, a área do desenvolvimento, tanto desenvolvimento agroindustrial como desenvolvimento de comércio e indústria, para que essas áreas possam imediatamente colocar em prática as medidas e nós começarmos a reaquecer de forma muito responsável a nossa economia. Eu estou otimista com os reflexos dessas medidas. Claro, nós dependemos muito do cenário internacional, mas aquilo que couber ao governo brasileiro, nós faremos para que o Brasil possa, como já saiu em momentos anteriores, nós possamos sair o mais rápido possível desse cenário de dificuldades. Isso até é uma forma de nós sairmos. fazendo com que a economia cresça com responsabilidade, mas principalmente gerando empregos. O senhor considera que essa retomada da economia, esse crescimento econômico, que também é uma meta do governo federal em 2016, passa pelo diálogo nacional, a reativação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ouvindo empresários, ouvindo lideranças sindicais, ouvindo diferentes segmentos da sociedade, é uma busca do governo desse diálogo nacional? Olha, a presidenta Dilma tem buscado o diálogo o tempo todo. Eu penso que não tem magia para que você saia de uma situação como essa que nós estamos enfrentando. Uma situação econômica que tem uma caracterização econômica interna, mas que tem uma influência grande do cenário econômico internacional. tanto a instabilidade econômica que hoje todo mundo vive, como a queda do preço das commodities, a diminuição do crescimento da segunda principal economia do mundo, que é a China, as dificuldades de nós vermos um crescimento constante, uma retomada constante do crescimento da economia americana, a zona do euro que ainda enfrenta grandes dificuldades. Então, esse cenário... A queda no preço dos barris de petróleo. É, as commodities todas, nós tivemos minério de ferro, o barril de petróleo, enfim. Então, para que você enfrente essa situação, não é simples, não é por magia. Claro, você tem que ouvir. ninguém pode conhecer melhor o setor exportador do que quem exporta. O governo tem um cenário, mas quem hoje sente efetivamente o que pode ser potencializado na nossa política exportadora nesse momento, fazendo com que a nossa balança comercial possa efetivamente segurar o crescimento econômico nesse momento de dificuldades, são os exportadores. ninguém sente mais a dificuldade do que o setor industrial voltado para a economia interna. Então, você tem que ouvir os empresários, tem que ouvir os trabalhadores, que é aqueles que estão hoje também lutando contra o desemprego. Você tem que ouvir o comerciante, você tem que ouvir todos os setores da sociedade, porque, dessa forma, você pode construir medidas eficazes. Um exemplo, certamente que a construção civil ainda é o setor da economia que responde mais rápido à retomada do emprego. Então, você tem que ouvir esse setor e assim por diante. Por isso que a presidenta Dilma deu posse, nesse momento, ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, colocando em volta da mesma mesa todos os setores empresariais, os trabalhadores, setores representativos da sociedade civil, setores que possam refletir a sociedade brasileira real. E colocando todos em volta da mesma mesa, você pode, por meio do diálogo, construir propostas que sejam eficazes para o enfrentamento desse momento, desse momento de crise que nós estamos enfrentando. Então, o governo tem as suas propostas? Tem. O governo tem formulado as suas propostas? também é verdade. Mas nós podemos aperfeiçoar essas propostas por meio do diálogo. Então, nesse momento, o diálogo é um grande instrumento de construção de saídas para a crise que nós estamos vivendo. Com o Congresso Nacional também, esse diálogo é importante. Como que o senhor vê a aprovação no Congresso Nacional de propostas importantes que o governo apresentou em 2015? Como, por exemplo, a CPMF, a prorrogação da desvinculação de receitas da União e essa proposta agora que o governo está formatando de reforma da Previdência Social? Olha, a presidenta Dilma fez um gesto concreto para o Congresso Nacional quando ela própria levou a mensagem do Executivo ao Legislativo. Foi um gesto concreto. Na sua fala, ela mostrou qual é a agenda prioritária do governo e qual é o caminho que o governo vai trilhar em 2016. A presidenta falou de tudo aquilo que o governo tem feito, do seu esforço para o equilíbrio fiscal, do esforço do governo para tornar a máquina administrativa mais racional e mais eficiente. falou de todo o esforço da reforma administrativa que a presidenta tem liderado e falou também no caso da DRU que é uma medida importante mas principalmente para o equilíbrio fiscal a criação da CPMF é fundamental porque além de ser um imposto justo porque tributa as movimentações financeiras portanto você não está onerando diretamente salários você não está onerando diretamente o consumo você não está onerando diretamente todo o setor produtivo você está onerando as movimentações financeiras e a criação da CPMF que a presidenta Dilma tem dito porque é uma forma de nós equilibrarmos a execução orçamentária nesse momento portanto é um tributo temporário a presidenta Dilma tem dito olha nós precisamos da CPMF nesse momento de dificuldades de crise econômica internacional de crise interna é necessário um tributo para que haja o equilíbrio fiscal alcançando o equilíbrio fiscal você pode criar as condições de forma mais consistente você pode adotar as medidas para a retomada do crescimento econômico então é uma medida temporária mas que é muito importante para esse momento e você equilibrando a execução orçamentária você provocando o equilíbrio fiscal você cria as condições também para que você possa debater as reformas estruturantes que é tão importante para o nosso país desde a reforma tributária até a reforma da previdência que a presidenta também tem dito que ela vai fazer dialogando existe uma comissão criada uma comissão formada por empresários pelos trabalhadores por representantes do legislativo essa comissão está trabalhando numa proposta previdenciária para que a gente possa tornar a previdência autossuficiente sustentável a longo prazo claro sustentável porque se não a presidenta Dilma poderia nem olhar para a previdência nesse momento mas claro primeiro não condiz com a sua postura enquanto gestora responsável e nós teríamos em 2020 2021 2022 nós teríamos a previdência entrando numa crise profunda ela perdendo toda a sua sustentabilidade então o que a presidenta tem feito nesse momento é chamada de forma responsável a necessidade de nós desenvolvermos uma proposta de reforma previdenciária que ouça os trabalhadores que ouça os empresários que envolva o poder legislativo e essa proposta possa ser amplamente debatida para que a gente possa no médio e longo prazo ter certeza que o sistema previdenciário brasileiro ele será sustentável portanto que as futuras gerações terão condições de ter um sistema previdenciário que garanta a aposentadoria dos trabalhadores que vão ingressar no mercado de trabalho então a reforma previdenciária ela é muito importante nesse sentido mas também é importante a reforma tributária para que a gente possa fazer com que os tributos sejam mais justos para que a gente possa fazer com que o sistema previdenciário o sistema tributário seja mais simplificado e que a gente efetivamente acabe com a guerra tributária que a gente acabe de vez com a guerra entre os estados das desonerações e muitas vezes as desonerações que elas lá na ponta no final de todas as contas quem paga é a própria sociedade então a presidenta quer debater com o congresso nacional as reformas estruturantes para o nosso país as reformas urgentes como é urgente a presidenta Dilma também tem dito nós fazermos uma reforma eleitoral fazermos uma reforma política porque também é um anseio da sociedade brasileira mas nesse momento também é importante para que a gente possa tomar essas medidas de mais médio e longo prazo que se criem as condições para que haja um equilíbrio fiscal porque o equilíbrio fiscal é fundamental para a retomada para as medidas de retomada do crescimento econômico e o cenário político em 2016 como é que o senhor vê ministro 2015 foi um cenário um tanto conturbado qual que é a expectativa do governo para este ano olha o governo trabalha o tempo todo para a pacificação política nós sabemos que a pacificação política é fundamental também para a retomada do crescimento econômico está ligado a instabilidade política ela não ajuda na retomada do crescimento econômico então o governo vai continuar trabalhando a presidenta Dilma vai continuar trabalhando utilizando o diálogo como instrumento para que a gente possa a cada momento colocar os interesses do Brasil acima dos interesses que são legítimos os interesses partidários os interesses dos grupos políticos esses interesses são legítimos num país democrático a democracia convive com a diferença com a divergência com a disputa política é natural agora nos momentos mais importantes onde os interesses do país os interesses do povo brasileiro são colocados em xeque nesses momentos é fundamental que a gente enxergue os interesses da nação que a gente trabalha para o benefício do Brasil e coloque no segundo plano as disputas político-partidárias que são legítimas mas que nós não podemos impedir que o Brasil avance priorizando a disputa política menor ela é legítima mas ela é menor diante dos interesses do povo brasileiro o senhor gostaria de fazer mais alguma colocação eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade agradeço a NBR aproveito a oportunidade enquanto ministro da comunicação social para mais e mais essa oportunidade e mais essa vez ratificar aqui o meu compromisso com a comunicação estatal com a comunicação pública porque um país democrático precisa de uma comunicação estatal eficiente de uma comunicação pública forte que tenha laços com a sociedade brasileira então eu que agradeço a oportunidade que a NBR me proporciona nesse momento nós também agradecemos a entrevista do senhor ministro muito obrigado quem conversou com exclusividade com a TV NBR foi o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República Edinho Silva continue na NBR a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal